Olá, eu sou a chefe Carol Borges do restaurante Las Nenas e da Panô no padaria artesanal. E a partir de hoje, nossos encontros serão semanais aqui no quadro Cozinha de Afeto. E é um prazer iniciar esse programa ensinando a vocês uma receita muito especial para o dia 12 de junho, para você surpreender o seu amor. E a receita de hoje é um risoto de gorgonzola, pera e nozes. Vamos usar cenoura, cebola e óleo poró, que servirá de base para o nosso caldo de legumes. Sal, cebola picada, arroz arbóreo, nozes, pera, manteiga, queijo parmesão ralado, queijo gorgonzola, vinho branco e ervas. Aqui nós temos o nosso caldo de legumes, que nada mais é do que a água com cebola, cenoura e o alho poró. Para quem não conhece, essa mistura de ervas leva o nome de bouquet garni. Ela costuma ser colocada junto aos legumes para dar mais sabor ao caldo. Mas é opcional, tanto colocar as ervas, quanto quais ervas você vai usar. Vamos iniciar agora o preparo do nosso risoto. Iniciamos com manteiga na panela. Em seguida, a cebola picada. Sal. Lembrando que o risoto vai queijo e queijo sempre contém sal. Em seguida, colocamos o nosso arroz arbóreo. Depois de fritar um pouquinho aqui, refogar a cebola e o arroz, a gente entra com o nosso vinho branco, que trará mais aroma e sabor ao risoto. Agora que o vinho já evaporou, nós começamos a acrescentar o nosso caldo de legumes. Sempre aos poucos. O segredo do bom risoto está na paciência. Não podemos colocar o caldo todo de uma vez. Conforme o arroz vai absorvendo o caldo, a gente acrescenta mais caldo ao arroz. O nosso risoto já está al dente. Agora é hora de adicionar os outros ingredientes. Entramos com a pêra e o queijo gorgonzola. E você sabe de onde vem a cremosidade do risoto? É exatamente nesse momento. Quando acrescentamos uma boa colherada de manteiga. E o queijo parmesão ralado. E mexemos bem rapidinho. E para deixar esse risoto ainda mais gostoso, vamos colocar as nozes. Gostaria de deixar um convite especial para vocês. No dia 12 de junho, no restaurante Las Nenas, teremos um jantar especial em comemoração ao dia dos namorados. Agradeço pelo nosso primeiro programa juntos. Um brinde e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto